E aí galera, beleza? Manin BBB trazendo pra vocês o Admin Play, nada menos, nada mais do que a Beta de Star Wars. Fiquei um bom tempo afastado aí, devido a um problema pessoal, mas o problema já resolvido, a vida que segue, bora voltar a upar o canal, jogar mais vídeos, jogar mais vídeos, mais jogadas, não somente agora de pote, tem Star Wars que lança agora em novembro, tem Halo que sai agora, tem os dias também, Black Ops 3. Os rebeldes precisam ter controle do Admin Play. Os rebeldes precisam ter controle do Admin Play. E aí galera, eu vou ver, moro no Brasil, as conexões, internet ruim, conexão ferrada, como nós pegamos o jogo com um servidor dedicado com Python Fall. ... ... ... Porque eu joguei há poucos jogos que eu joguei de BO3, sofri muito com a questão de conexão. Então, quase não joguei BO3 devido a conexão que não dá. Para mim, o jogo você tem que se divertir. Para eu não conseguir me divertir, eu não joguei vindo. Ao contrário do Star Wars. Cara, perfeita conexão. Joguei apenas o modo Drop Zone. É o modo onde você tem que defender a base e não deixar o inimigo atacar a sua base. No caso é ele, nós pegamos a base e temos que retomá-la antes que o processo se complete. Que o pessoal ganhe totalmente, que o time oponente ganhe totalmente a base. No caso é bem provável que eles irão ganhar, já está quase todo preenchido. E... E... Esse modo Drop Zone... Outro jogo ao outro jogo. É... Passou muito rápido. A sala, sem problema nenhum. Não joguei em par em momento nenhum. Mesmo porque eu joguei pela sexta-feira pela manhã, baixei o jogo na junta. E baixei e joguei na sexta-feira pouco... Joguei uma hora no máximo. Porque acabei viajando na... Acabei viajando na sexta-feira e só voltei na segunda-feira bem, bem a noite. Mas o gráfico perfeito... A jogabilidade para mim ficou muito boa. O som do jogo... Caraca, isso cara... Igual eu jogando no headset... E o mundo, cara... O som de explosão... A todo momento... É... O ciro das armas... Cara... O quem me jogou sabe do que eu estou falando... E... O quem me jogou... Fica aí... A minha recomendação para comprar... Apesar... O que eu estou fazendo, tá um absurdo de caro, mano... Um absurdo de caro... Eu vou procurar dividir a conta, qual ganha? Já tá voltando de algum parceria aí... Neste 2 meses de outubro para novembro. Temos Halo, Stambyhider. Black Ops 3 também são os jogos que eu quero jogar. Os jogos que eu quero trazer para o canal. Vai ficar somente em plot. Foi vinculada em alguns sites de games, que a DICE confirmou que não haverá comunicação dentro do jogo. E caso a plataforma PS4 e Xbox One, as pessoas não terão problema que existe grupo para essas plataformas. E hoje, pelo menos a galera que eu usado, geralmente a gente sempre está usando grupo. Não sei pra quem está nessa plataforma que tem problema nenhum. É porque se o PC, as pessoas esperam que baixar o Instagram no speaker, falar pelo Skype, se isso não tem cuidado na versão final do jogo. Se foi vinculado em alguns sites. A única coisa que eu achei de ruim nesse jogo, o respawn. Eu achei que às vezes você nasce muito longe do objetivo. Ficou bem ruim às vezes você ter aquela game fight direto naquela game fight ali. Por isso que eu curto bastante a game fight. Mas eu achei que ia dar bastante para você ir para a game fight. Mas você morre, volta, tudo lá. Não se sim. Mas pode ser que aí eles corrijam. Para mim isso foi um problema e pode ser que para as outras pessoas não seja um problema. Para não ser um problema eu espero que realmente alguém tenha reclamado isso ali. E esse escapistão está começando a cair em um campo rebelde. E agora você vem com ele. E agora você vem com ele. É... Time to kill. Muito bom. Você leva o tiro. E agora você vai depois. Se você for rápido... Se você for rápido. influencersão estão se chamando desses enemies. Learn temas brilharem mais rápido. Outros cor yourselves. P organise into��xados e IRP queicialmente nãoRI. sein campamento para 120- Vanity. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Nós estamos tomando essa barba escapar. Precisamos parar de parar eles. Mas é isso ai galera, o jogo ficou muito bom. Vale a pena, eu vou comprar. Ficar para trazer vários jogadores. E ai... Acabou. Empatado. Valeu galera. Até a próxima. Quem quiser me adiciona ai na live. Vamos jogar junto ai. Bora upar o canal. Upar vídeo para o canal. Valeu ai. Até a próxima. Tchau.